Louis Vuitton, Versatinho e o Cristian Dior Só escolher, cê vai levar sem ver o valor Já fez a unha, quer que eu escolha a cor? Rosa morena, vem pra cá que hoje cê vai ter Era só o que me faltava Essa gata do Marra fazendo fotinha no espelho Com a unha decorada, não sei cê bailarina Amendoado, estileta Toque morena jogada, eu falei que não ia pro baile Ela foi assim mesmo, vestido curto e colado Pusseira no braço e dei um talentinho cabelo Não é no baile, é no samba Passa o catropela, me arranha Ai, preta Confundo os pandeiros quando ela balança E no ritmo dessa dança Dinheiro de otário, elas e pra malandra Compre um whisky, já acha que banca Por isso no final é com nós que elas voltam pra casa Gosto quando ela me manda foto da unha Rosa morena, vem pra cá que hoje cê vai ter Era só o que me faltava Essa gata do Marra fazendo fotinha no espelho Com a unha decorada, não sei cê bailarina Amendoado, estileta Toque morena jogada, eu falei que não ia pro baile Ela foi assim mesmo, vestido curto e colado Pusseira no braço e dei um talentinho cabelo Não é no baile, é no samba Passa o catropela, me arranha Ai, preta Confundo os pandeiros quando ela balança E no ritmo dessa dança Dinheiro de otário, elas e pra malandra Compre um whisky, já acha que banca Por isso no final é com nós que elas voltam pra casa Gosto quando ela me manda foto da unha Rosa morena, vem pra cá que hoje cê vai ter Era só o que me faltava Essa gata do Marra fazendo fotinha no espelho Com a unha decorada, não sei cê bailarina Amendoado, estileta Toque morena jogada, eu falei que não ia pro baile Ela foi assim mesmo, vestido curto e colado Pusseira no braço e dei um talentinho cabelo Não é no baile, é no samba Passa o catropela, me arranha Ai, preta Confundo os pandeiros quando ela balança E no ritmo dessa dança Dinheiro de otário, elas e pra malandra Compre um whisky, já acha que banca Por isso no final é com nós que elas voltam pra casa Gosto quando ela me manda foto da unha Ela gosta quando eu mando foto do corte Na régua Embuchada e gosta de aventurar Ela é embuchada Rosa morena, vem pra cá que hoje cê vai ter Era só o que me faltava Essa gata do Marra fazendo fotinha no espelho Com a unha decorada, não sei cê bailarina Amendoado, estileta Toque morena jogada, eu falei que não ia pro baile Ela foi assim mesmo, vestido curto e colado Pusseira no braço e dei um talentinho cabelo Não é no baile, é no samba Passa o catropela, me arranha Ai, preta Confundo os pandeiros quando ela balança E no ritmo dessa dança Dinheiro de otário elas e pra malandra Compre um whisky já acha que banca Por isso no final é com nós que elas voltam pra casa Gosto quando ela me manda foto da unha Rosa morena, vem pra cá que hoje cê vai ter Era só o que me faltava Essa gata do Marra fazendo fotinha no espelho Com a unha decorada, não sei cê bailarina Amendoado, estileta Toque morena jogada, eu falei que não ia pro baile Ela foi assim mesmo, vestido curto e colado Pusseira no braço e dei um talentinho cabelo Não é no baile, é no samba Passa o catropela, me arranha Ai, preta Confundo os pandeiros quando ela balança E no ritmo dessa dança Dinheiro de otário elas e pra malandra Compre um whisky já acha que banca Por isso no final é com nós que elas voltam pra casa Gosto quando ela me manda foto da unha Ela gosta quando eu mando foto do corte Na régua, dibuixada e gosta de aventurar Ela é dibuixada Disse que meu traje combina com suporte Gosto quando ela me manda foto da unha